Princípio de rebelião hoje em Arapongas. Os presos cavaram um túnel para escapar do presídio, mas a ação foi evitada pela polícia militar. Como a tentativa foi frustrada, os detentos foram amontoados nas celas. 20 homens ficaram no espaço projetado para apenas 4. Durante a revista, a polícia encontrou celulares, carregadores e até um comprovante de depósito bancário.